Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Eu me conheci as atrizes que vão participar da novela Travessia. Vamos acompanhar o vídeo? Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gostaram? Deixem aí nos comentários Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho